E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Temos muita preocupação pela frente. Na hora que tudo voltar ao normal, ainda vai demorar, depois desse abalo no abastecimento de combustível e alimentos, nós vamos ver que esse movimento dos caminhoneiros não vai acabar nunca, porque ele reflete um protesto violento da sociedade contra a estrutura política. Uma revolta. E ela vai se manifestar em greves. Muitos aproveitadores de grupos políticos radicais vão continuar a sua luta pela ditadura militar já, pelo Fora Temer e também pelo Lula livre. Essas pessoas não percebem que elas estão ateando um fogo que pode queimá-las também. Elas simplesmente agem de forma irresponsável, mas contam com isso, com a descoberta de que o governo Temer foi incapaz de reagir ao movimento, de acabar com ele, sem entregar todas as mãos, todos os dedos e todos os anéis. E mais, vai mostrar a partir de agora a incapacidade de punir, de punir os crimes que foram cometidos, as multas que teoricamente vão ser cobradas e, sobretudo, de tornar impossível novos movimentos. Greve de petroleiro, greve de professor de escola privada e por aí afora. Eu lamento, não é uma boa notícia para uma noite, numa hora dessa, mas é que eu tenho para dar. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até.